Olá, companheiros e companheiras. Vocês que vivem aí no exterior, meio distante do Brasil, e com certeza com muita saudade da militância aqui, principalmente o momento que nós estamos vivendo no país. Eu sou senador do PT Topará, lá da nossa Amazônia. Venho de uma origem sindical da luta da classe trabalhadora, sou do Sindicato dos Gráficos, fui presidente da CUT e agora sou senador da República. Mas sou um daqueles orgulhosos do nosso partido. Ajudei a fundar o PT e toda a nossa história é cheia de vitórias. Vitória da classe trabalhadora, vitória do povo brasileiro. Eu mesmo sou de uma pessoa humilde lá do interior, de uma família pobre, que ainda continuo trabalhando na roça, mas virei senador da República. Sabe por quê? Por causa do PT. Não tem nenhum partido de esquerda no Brasil, ou quiçá no mundo, como nós construímos o PT. Um partido socialista, democrático, plural, de lutas, e que dá oportunidade para todos os trabalhadores e trabalhadoras deste país. Foi assim que nós fizemos um nordestino pobre como o maior presidente da República deste país. E não só. Fizemos crescimento econômico com distribuição de renda, criamos políticas públicas de inclusão social nunca vista na história deste país. E mais, fizemos uma verdadeira revolução na educação. O governo do Fernando Henrique Cardoso, que era um sociólogo, não criou nenhuma universidade para dar oportunidade do trabalhador estudar, do filho do trabalhador estudar. O Lula, este, que não sabia falar nem bem o português, criou 14 universidades. interiorizou o ensino público superior e gratuito. Hoje nós podemos dizer neste país que o filho do trabalhador rural pode ser doutor. Que o filho do negro pode ser doutor neste país. É a obra do PP. Por isso, entramos numa crise política. A elite brasileira, que perdeu quatro vezes de nós, não consegue mais ganhar de nós. Na democracia, agora foram ganhar no tapetão. Deram o golpe. O Brasil precisa de novo do partido dos trabalhadores. Por isso, nós andamos assim, apesar da crise contra nós, apesar da criminalização contra nós, nós andamos assim de peito erguido. Porque nós podemos ter errado quando viramos governo. Mas nós não traímos a classe trabalhadora. Nós não mudamos de lado. E nós não nos rendemos e nós não nos vendemos aos poderosos. Por isso, companheiros e companheiras, continue nessa luta aí de vocês, defendendo o nosso Brasil, defendendo o nosso partido. Porque este é o orgulho da classe trabalhadora. E mais, as duas companheiras presenciaram isso no Congresso agora. O PT está dando a volta por cima. Saímos com uma unidade política apontando rumos para os desafios do país, para tirar o país do atraso e do retrocesso que estão nos levando na tirada de direitos dos trabalhadores, no retrocesso da democracia. E estamos apontando um novo caminho. É direta já recuperar a democracia, eleger um presidente que saia do seio das urnas e apontando a mobilização nas ruas da classe trabalhadora para impedir que eles retirem direito dos trabalhadores. Por isso, companheiro, fé no que virá. Vamos à luta. Viva o PT!